Cucu, sabá, tudo bom com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre a minha experiência como professora no ensino médio brasileiro numa escola pública, municipal. Então tá, gente, vamos lá. Antes de falar sobre esse assunto que eu acho que vai ser um vídeo longo, vai ser um pouco polêmico, vai ter altos e baixos, né? Então, eu gostaria de contar a minha experiência, falar que esse vídeo não é para desmotivar e também não é para motivar o vídeo neutro com toda a minha experiência. Pra quem me acompanha no canal sabe que eu não trabalho com ensino de física. Eu tenho o meu título de licenciada em física, mas eu não dou aula de física. Eu sou doutora em física de partículas, eu sou teórica, né? Me graduei na França, trabalho como postdoc na área de pesquisa, na área acadêmica, e não sou do ensino de física. Porém, fiz todas as cadeiras da licenciatura, fiz o estágio obrigatório. Pra quem não sabe, quando tu acaba o curso de licenciatura em física, tu faz o teu estágio obrigatório. Então é isso, eu posso falar da minha experiência numa sala de aula como licenciada em física. Então vamos lá. Antes de falar sobre esse assunto, primeiro gostaria de pedir desculpa a todo mundo. Já avisei no Instagram, a live sobre física médica foi cancelada por um problema muito importante que a minha convidada tinha. Então a live vai ficar para janeiro. Mas eu já aviso vocês que em janeiro vai ter mais de uma live sobre física médica. Então aguardem, aguardem que vão vir novidades por aí. Além disso, sexta-feira, essa sexta-feira, dia 21, né, às 9 horas do horário de Brasília, a gente vai fazer uma live com a Evelyn sobre o ensino de física no Brasil. A Evelyn fez mestrado comigo, ela era da área acadêmica, então por algumas coisas da vida aí, ela foi para a área do ensino. Então ela vai contar para a gente sobre a experiência dela no ensino de física no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre a licenciatura, se a licenciatura ajuda, se não ajuda, como é que é. Então vocês aguardem. Sexta-feira, eu peço que todos participem, compartilhem. Iria ser a última live do projeto Mulheres Físicas? Iria. Porém, como houve esse contratempo da física médica, e eu acho que esse projeto foi muito legal, para o ano que vem a gente vai estender o projeto, e já tem algumas pessoas convidadíssimas para a live. Inclusive, já posso adiantar, que a gente vai fazer lives com algumas pesquisadoras portuguesas, que são minhas amigas, então elas trabalham em diversas áreas, inclusive vai ter uma live com uma professora, ela foi minha professora, ela era coordenadora do curso de física em Coibra, e ela aceitou participar de uma live com a gente, ela já é aposentada, e ela vai contar sobre o trajeto dela. Então aguardem, que tudo vai ser informado para o ano que vem. Então tá, gente, esse vídeo vai ser longo, pega o cafezinho aí, que eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu estou há muito tempo para fazer esse vídeo, então chegou a hora. Vamos lá. Esse é o meu ponto de vista, já deixa aí nos comentários. Se tu faz licenciatura, se tu não faz, se inscreve no canal, compartilha, Instagram, Bibi Bailas, Facebook, física e afins. Então tá, gente. Eu fiz a licenciatura de física, e eu me graduei quando eu tinha, acredito que eu me graduei em física na universidade há uns 6 anos, ou 7 anos atrás, né? Então no tempo que eu fiz o estágio, eu tinha 21 ou 22 anos, tá? Então eu só vou, eu quero fazer, tipo, vocês imaginarem como que foi esse meu momento no estágio de física. Vamos lá. Eu vou falar quem era o professor, quem eu era antes do estágio, como era a minha turma, quem eu me tornei depois do estágio e o que eu penso. E eu vou comentar um pouquinho sobre como foi essa minha experiência, tá? Quem eu era antes do estágio. Então eu tinha em torno de 21 anos. Eu não acho que eu tenha uma cara de uma pessoa, digamos, velha, né? Considerar, porque quando tu pensa num professor de física, primeiro, quando tu pensa professor de física, eu acredito que a maioria das pessoas imagina um senhor. Não sei porquê. Se eu tiver errado, deixa aí nos comentários. Se eu falar assim, ah, o professor de física, se eu não sei, né? Se é homem ou mulher. Eu vou falar o professor de física, o docente, né? Vocês imaginam quem? Uma mulher? Um homem? Velho? Novo? Então, assim, eu acho que ninguém imaginava eu como professora de física, com o meu jeito, a minha cara, como eu sou, enfim. Então eu tinha 21 anos, eu era mais nova ainda, mais inexperiente. Então imaginem, a minha sala de aula era segundo ano do ensino médio, numa escola municipal, onde os alunos tinham entre, não sei, entre 16, 17 até 19 anos, tá? A minha escola era uma escola municipal de alunos de classe média, classe média, classe média baixa. Então, dentro da minha sala de aula, eu tinha em torno de 42 alunos, ou 44 alunos, e eu, sozinha. Aí vocês vão falar, ai, mas no estágio de física, o professor da disciplina fica lá cuidando. Não, gente, o professor da disciplina não fica lá cuidando. Na minha experiência, o professor de física não ficou lá cuidando. O meu coordenador do estágio foi uma vez assistir a aula, uma vez, em 10, 11 meses, ele foi assistir a minha aula. Eu era sozinha mesmo, desde a primeira aula, eu estava sozinha. Eu fazia os meus planos de aula para o professor, coordenador do estágio. O professor titular da turma não verificava nada. Ele falou, olha, o conteúdo é esse, tchau, estou indo embora, tá? Aí vocês vão falar, ah, esse cara não estava nem aí para a turma. Vamos lá, quem era o cara? Quem era essa pessoa? Eu tenho muita curiosidade para saber até o que aconteceu com ele. Ele era uma pessoa jovem, tá? Ele não era um professor, assim como que eu posso falar, velho, assim, um senhor. Eu acredito que ele tinha 30 anos, quando muito, 35, tá? Era uma escola que tinha muitas turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, manhã, tarde e noite. Eu acredito que deveria ter três ou quatro turmas de primeiro, depois de segundo, terceiro e... Quarto ano, não. Primeiro, segundo, terceiro ano. Eu acho que deveria ter quatro ou cinco turmas de cada ano, de manhã, de tarde e de noite. E esse professor, sozinho, ele dava aula para todos os turnos da manhã e todos os turnos da tarde. Tipo, todos os turnos, não, todas as turmas. Esse professor dava aula para todas as turmas da manhã, todas as turmas da tarde, de física. Ele dava aula em duas escolas e fazia mestrado. Pensem nessa pessoa. Eu acredito que quando ele se formou como físico, ele deveria ser uma pessoa muito entusiasmada. Porém, a minha imagem dessa pessoa era uma pessoa cansada, uma pessoa esgotada, uma pessoa acabada mentalmente pelo cansaço. Então, eu acredito que quando eu cheguei, foi quase um alívio para aquele homem para não precisar dar aula para a turma que ele estava dando aula. Então, eu acredito que ele ficou feliz de ter uma turma a menos, tá? Essa escola, como que eram os alunos? Eu acredito que, assim, em geral, os alunos eram bons. Eles não eram pessoas agressivas. Dentro da sala de aula tinha, sim, uma câmera de vídeo, onde tinha uma pessoa que ficava todo dia olhando os vídeos. Tinha muita gente dentro da sala de aula, tá? E esse professor... Voltando ao professor, só o último fato. Como que ele dava aula dele? Ele apenas escrevia, falava, apagava. Escrevia, falava, apagava. Sem motivação, sem energia, sem nada. Eu acho que isso é ruim para a turma. É ruim para a turma. Eu posso julgar ele? Não, eu não posso, porque eu acredito que, dentro daquelas condições, ele, pelo menos, estava indo à aula e não estava dando atestado. Ele fazia um mestrado em física, acho que em fazia oceano, uma coisa assim, eu não me lembro, porque ele realmente queria seguir a área acadêmica, porque não tinha condições. Vou falar uma coisa. Outro ponto. O salário baixíssimo, porque eu vi o contra-cheque de um outro professor, o salário muito baixo para o professor início de carreira, tanto esse professor nem dá mais aula hoje naquela escola. Ele era um professor muito excepcional, um professor de biologia jovem, energético, uma pessoa que queria mesmo a mudança. E o que eu fiquei mais chocada foi no dia que ele me mostrou o aumento que ele teve no salário dele com o mestrado. R$70. A pessoa faz dois anos de mestrado, se dedica, quer se especializar, quer aprender mais e ganha R$70. Então tá, vamos lá. Eu cheguei super animada, cheia de vontades e não sei o que, e tatatá, e tatatá. Primeiro, que ganhem o respeito de 42, 44 alunos. Pequenos episódios aconteceram sim. Aluno mandou-me F pontinhos, aluno mandou tomar no C pontinhos, aluno se levantou na sala de aula e falou que ele não obedecia ninguém, muito menos eu, não obedecia nem a mãe dele, que dirá eu. E nessas horas, assim, eu não sei como eu não chorei, porque eu sou muito chorona, mas nessas horas foi aquela vontade que eu tive de chorar, de falar o que eu tô fazendo com essas pessoas. Claro que eu mandei os alunos pra supervisão, mas, gente, eu tinha 21 anos, tinha aluno ali que tinha quase a minha idade. Então, é difícil conseguir o respeito de 44. Então, aí um conversa, um mexe no celular, outro conversa, aí aquela bola de neve, aí daqui a pouco aquele gritendo dentro da sala de aula, uma griteria, griteria, uma gritaria, o entreveiro ali, e aí o que acontece? Eu gritava muito, tipo, eu já grito normalmente, mas aí pras pessoas me ouvirem, eu tinha que gritar, sim, gritar de me acabar. Eu dava aula duas vezes na semana, de uma hora e meia cada aula. Eu saía da aula, parecia que a minha cabeça ia explodir, ia arrebentar. Aí, vamos lá, eu comecei muito animada, tentei explicar, inovar, o que eu gostava de fazer, levar imagens, perguntar o que eles estavam vendo na imagem, levei experiências, comprei material do meu dinheiro pra fazer experiências. O laboratório de física da escola, o laboratório de ciências da escola, a gente nem fala que é uma piada, porque eram umas bancadas de cimento, assim, como se fossem uns negócios de concreto, não tinha material, não tinha nada, eram umas bancadas de concreto. Ponto, isso era o laboratório de ciências da escola. Quadro com giz, normal, nunca usei slide, nunca usei nem retroprojetor, porque tem gente que até hoje usa retroprojetor, a precariedade da coisa. Eu acho que a escola, a direção era bem firme, preocupada com as pessoas, porém, vamos lá. Ponto, segundo ano do ensino médio. Os alunos não sabiam básico, básico de matemática, por quê? No primeiro ano, eles não tiveram professor de matemática, e eu não sei como, todos estavam no segundo ano, e não tiveram aula de matemática no primeiro ano. E parece que no primeiro ano, também, eles ficaram sem física por um bom tempo, porque não tinha professor, e daí eles não tinham física, aí não tinham matemática, eles não tiveram um ano de matemática. e vai dizer assim, ai, que absurdo, só acontece ali. Não, gente, muitas escolas. Deixa aí nos comentários, quem nas escolas tem aula de física, com professor, sei lá, de química, de biologia, até de geografia. Quem tem aula de geografia, com professor de física, tipo, uma coisa assim, tudo misturada. Aí, eu saía das aulas acabada, eu preparava o material, assim, o meu ápice foi, quando a gente estava estudando dilatação, no segundo ano, né, e aí, tinha barra, cubo e tal, e o pessoal não sabia fazer área, não sabia calcular área, não sabia calcular volume, aí, aí, aí eu falava, gente, como vocês não sabem calcular volume, o que aconteceu? Eu quero entender. Ah, não, mas ano passado, a gente não teve matemática, mas eu acredito que calcular o volume, é ensino fundamental, então a coisa ia passando, né? Aí, eu sou o tipo energética, né, eu quero medidas, ações. Aí, eu falei com a supervisora, a supervisora falou o quê? Ah, é assim mesmo, eles não tiveram aula, então eles estão agora, é isso aí, tem que pegar o pessoal desse jeito, desse jeito vai. Então, eu dei aula extra nos sábados de manhã, para ensinar volume, para o pessoal do segundo ano do ensino médio. É, o que eu sentia também? que os professores estavam todos cansados, todos esgotados, então os professores, tu fala assim, ah, porque os professores não se importam. Às vezes, não é que o professor não se importa, é que o professor não tem energia, ele já está cansado, ele não tem o que fazer de sobrecarga, então é óbvio que a pessoa para de se importar em algum momento, e fala assim, ah, leiam o capítulo tal, façam não sei o quê. E aí, quando chega uma pessoa cobrando, óbvio que os alunos reclamavam que eu era chata, que eu cobrava, que eu era rígida, aí o que aconteceu? A supervisora falou, ah, tu tem que ir, tu não pode, tu não pode ser muito rígida com eles, pensa que eles não tiveram a alça, que dá aquela afrouxada, então tá, eu tentei. Aí, uma coisa legal que aconteceu no meu estágio foi, que eu adoro ter ideias, então eu pensei assim, poxa, vamos incentivar os meus alunos, e vamos fazer uma viagem para o Museu da PUC em Porto Alegre, porque em Porto Alegre tem, na capital do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, então tudo isso aconteceu no Rio Grande do Sul, tem um museu da PUC, Pontífica Universidade Católica, acho que, não sei, a PUC, enfim, e aí tem o Museu de Ciências, que é muito legal o Museu de Ciências, aí o que a gente fez? Com esse professor de Biologia, que também era bem empilhado assim, a gente falou, ah, vamos levar a turma para ir passear, vamos levar um ônibus, então alguns outros alunos foram também, nenhum professor quis ir, só o professor de Biologia, que era professor titular, eu sou estagiária, aí a diretora falou, cara, tu vai sozinho, 50 e 60 e pico pessoas foram, gente de outra turma, aí o que a gente combinou? falou que os alunos iriam vender rifa, o professor de Biologia deu o prêmio da rifa, eu nem me lembro o que que era, aí o professor de Biologia ofereceu o prêmio, e eu fiz as rifinhas todas, a gente sorteou, uma pessoa ganhou, enfim, e os alunos, nossa, eles se motivaram muito, eles venderam muito a rifa, porque cada real que eles vendessem na rifa, ia ser subtraído da entrada e do ônibus, então, tipo, a gente fez lá a divisão do preço do ônibus e do museu, e teve gente que não pagou nada, porque vendeu a rifa, aí os alunos chegou a um ponto, que uns estavam vendendo para os outros, então eles se motivaram muito, nesse dia, eu confesso, que todo mundo se comportou, a gente falou, que, se eles se comportarem, porque eles queriam ir no shopping, em Porto Alegre, porque o pessoal do interior, a gente não tem esse tipo de coisa, aí a gente falou, bom, se vocês se comportarem muito, a gente pode dar uma volta no shopping, porque eles queriam estádio do Grêmio e do Internet Futebol, a gente falou estádio não, porque o estádio é longe, porque cada um é de um time, enfim, aí o shopping, depois do museu, a gente foi no shopping, então a viagem foi muito legal, todo mundo se comprometeu, se comportou, eu acredito que eles gostaram muito, porque o museu lá ensina física, tem planetário, tem muita coisa legal, foi uma coisa que eu fiquei feliz, que eu pude contribuir. Aí o que vem uma parte mais assim, cabeluda da história, que foi a parte que me desmotivou muito, de verdade, que foi a questão de notas, eu não vou mentir as notas de ninguém, eu não vou inventar, eu não vou dar trabalho quanto é um mais um para passar aluno, eu não faço isso, não é a minha ética, eu não fiz um juramento no dia da minha formatura para mentir. Então, o que aconteceu? Muitos alunos não iam passar de ano, aí a supervisão da escola falou que os alunos tinham que passar de ano, porque o MEC queria que os alunos passassem de ano. Então, se isso é verdade ou não é verdade, eu não sei. Porém, eu sei que rolou uma discussão, porque eu falei que eu não ia pôr nota para ninguém, que eu não ia aumentar a nota de ninguém, e a supervisora falou não tem problema, se o aluno não alcançar a nota, a gente vai fazer um trabalho e ele vai passar no final. Então, isso foi uma coisa que me desmotivou muito de saber que o que funciona é que muitas vezes os alunos passam porque eles têm que passar, porque é obrigado a passar. Então, se o MEC quer ou não quer números, eu não sei. Eu não estou acusando ninguém. Eu só estou falando a minha experiência. E eu acho que muitas vezes os números importam sim. Então, eu falei que eu não queria mais ser estagiária, que eu já ia acabar também a faculdade, que eu queria deixar. entreguei tudo certinho, todas as provas, trabalhos com as notas, erros, tudo corrigido, e falei, lavo minhas mãos, eu não vou mentir, eu não vou fazer nada, dar nada de mão beijada, se eu acho que a pessoa não tem condições de aprovar. Essa é a minha visão, a minha ética. O meu juramento como licenciada foi que eu iria ajudar, eu ajudei. Outra coisa que eu acredito é que os alunos se sentem menosprezados, eu acho que os alunos se sentem ridicularizados, que os alunos se sentem burros. Eu acredito sim que os alunos se sentem dessa maneira. Por isso, muitas vezes eles eram hostis comigo, porque no fundo eles estavam se sentindo burros. Palavras usadas pelos próprios alunos. Eu nunca falei que ninguém era burro. Pelo contrário, quando a pessoa dizia, ah, eu sou burra, eu não sei, eu ia assim, caminhando a passos de bebê até a pessoa conseguir resolver aquele exercício e falar, nossa, eu consigo resolver o exercício. Eu fiz isso muitas vezes, porque qual é a reação de uma pessoa que ela está se sentindo aquada, que ela está se sentindo insegura. É a agressividade. Então, muitas vezes eu sentia que os alunos eram, sim, agressivos comigo, porém, porque eles estavam se sentindo inseguros. Eu já, na sala de aula, sim, eu teve um episódio que eu pensei que talvez o aluno fosse me bater, mas não aconteceu. Eu sei de outros casos aí que o pessoal apanhou mesmo de aluno. Teve uma pessoa do grupo física e afins que falou que levou uma pedrada na cara de um aluno. Então, isso é muito sério, é muito grave a situação, a condição que o professor passa dentro de uma sala de aula. Tem professor que dá aula armada, tem professor que, nossa, que vai com medo. Então, eu não apanhei, porém, o aluno se levantou, ele era muito maior que eu. No final, eu entendi, no final do ano, eu entendi que ele apenas se sentia muito inseguro e, no final, ele acabou sendo muito querido comigo, a gente se acertou e foi tudo bem. Sempre eles tiveram muito respeito, me chamaram de senhora, prof, sora, enfim. Sempre mostraram respeito. Aí, a pergunta é se eu daria aula no ensino público? Eu acredito que não. Nem no ensino público, nem no ensino privado. Eu não daria aula no ensino médio. Eu acredito que esse é o meu ponto de vista, porque eu acho que o professor se submete a muita coisa em prol dos números, em prol de passar aluno, em prol de uma universidade, numa escola particular, os pais mandam muito e o professor obedece calado, porque os pais estão pagando. Eu não tenho... Assim, meu caráter não admite esse tipo de coisa. Então, eu não seria professora do ensino médio. Esse é o meu parecer hoje. Se no futuro eu iria mudar, eu não sei. Então, a minha experiência na sala de aula foi essa. Eu não voltaria da aula e eu tenho muitas coisas pra falar sobre o ensino público brasileiro. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo comentando um pouco mais sobre isso. Mas esse foi um aquecimento pra live de sexta-feira, às 9 horas, no canal, tá? Além disso, eu fui por um ano professora voluntária num curso pré-vestibular pra pessoas de baixa renda. Experiência muito similar. Os alunos só conversavam, brincavam. Me irritava profundamente isso, porque eu tava lá de graça como voluntária, porque eu acredito na educação. Eu acredito que o mundo pode mudar através da educação, da escola, através do conhecimento, através da... da... Assim, do... Como que fala? Da... Quando tu espalha o conhecimento, eu acredito que isso é muito importante. Quando tu tira as pessoas da ignorância, eu, assim, vou falar Ah, é um pensamento inocente, naíve, né? Um pensamento, assim, bobinho. Porém, não. É o que eu acredito de verdade. Eu acredito que só a educação e o conhecimento podem mudar o mundo. Eu acredito muito nisso. Então, quando as pessoas não levam a sério o trabalho de outra pessoa, por exemplo, eu tava lá, dispondo do meu tempo, preparando uma aula, fazendo várias coisas pras pessoas só ficarem conversando no celular, isso me irrita profundamente. Vocês... Pensem também, vocês como alunos que tão me assistindo, que tipo de comportamento vocês têm perante ao professor? Vocês sabem quanto esse professor ganha? Quantas escolas ele dá aula? O que que ele passa pra chegar e dar aula pra vocês? Por que que ele tá, muitas vezes, parece desmotivado, que não tão nem aí? O que que acontece, tá? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão. Também eu vou fazer, na live, a gente vai comentar um pouquinho sobre os métodos de ensino, se as cadeiras da licenciatura nos ajudaram ou não pra dar aula. Porém, esses são pré-aquecimento. Deixem nos comentários mais perguntas no meu Instagram, bibibailas, tá aberto pra perguntas na live. Eu acho que esse é um tópico que rende. O meu vídeo vai ficar aí com quase meia hora. Porém, esse é o meu relato. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre licenciatura, minhas experiências, o que eu acho do ensino público brasileiro, sendo uma pessoa que passou por ele por um ano, duas vezes, dois anos, né? no curso pré-vestibular e na escola, no ensino médio, vocês me deixem nos comentários. E eu peço que todos vocês como alunos valorizem muito o professor, porque o professor ele se dedica muito, muito pra estar lá. E às vezes a gente chora, a gente se sente mal, a gente pensa por que que os alunos são assim? É complicado ser professor, é muito complicado. então eu como professora tentei muito entender meus alunos porque muitos deles trabalhavam desde as quatro ou cinco da manhã na lavoura e depois eles iam pra aula, então muitas vezes eles estavam cansados. Então eu sempre tentava entender todo mundo, mas eu ainda acredito que a educação pode mudar muitas, muitas vidas. Então era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Por favor, acompanhem a live sexta-feira às nove, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem seu comentário e até a próxima. Tchau!